E aí galera, Jay Carvalho aqui. Olha, muito obrigado por você ter se inscrito no meu canal, deixado aí seus comentários, seus likes, tá ajudando pra caramba, eu agradeço mesmo, olha, valeu mesmo pela sua ajuda, pela sua força. Hoje nós vamos ver aqui os donos da bola lá do Rio Grande do Sul, não é esse nojento do Neto, não é esse rabugento aí não, é a galera lá do Rio Grande do Sul, acompanha comigo, vamos ver a opinião deles sobre Flamengo e Grêmio, aquele lance polêmico que teve na cobrança de lateral e o juiz e o VAR entrou aí e foram dar opinião, foram dar impedimento de lance de lateral, que vergonha, né, mas é aquela história, a gente já sabe as razões disso aí, né, acompanha comigo, vamos lá. Tu fala a tua opinião, é como se verdade fosse, e não é, ouve os outros áudios do VAR, cansa de um mundo, normalmente os áudios são fracos e submistos, mas o VAR chama e diz, na nossa opinião, quando o cara tá dizendo na nossa opinião, não é um fato, é que nem eu cheguei a dizer assim, na minha opinião o Kudê tem que botar time misto amanhã, bom, isso é só a minha opinião, não é um fato. Sim, mas é que tem duas coisas, o VAR tem que chamar, o VAR tem que chamar, a orientação é, o VAR só chama quando ele tem certeza do que é. Tu ouviu o áudio? Não, não, é que pra mim. Não, a pergunta que eu tô te fazendo é, tu ouviu? Ouvi, claro. Ok, o VAR não chama o Braulio pra ir até lá, o Braulio toma a decisão de ir, e aí, ué, aí o VAR diz assim, tá, mas ele tá indo? Cara, isso não tá na regra, não tá na regra, pode, pode, inclusive, alguém me desmentir. Agora é mal executado, a regra é bem clara, inclusive, até que eu tava debatendo com o Paulinho hoje de manhã, ele tem uma visão diferente da minha, a regra é bem clara, o VAR tem que chamar o árbitro pra ir até lá, eu considero que o VAR tem que tomar a decisão por conta de ir, e essa regra não existe, o Braulio decidiu ir, não pode ir. Agora nós vamos mostrar, nós vamos escancarar, isso tá toda hora, esse tipo de erro que nós vamos mostrar agora, agora nós vamos mostrar o erro pra escancarar a esculhambação, que é a prática do exercício do VAR no futebol brasileiro, que é o lance do impedimento marcado com lateral, que nem na várzea, que quando o Assunção Futebol Clube jogava era marcado, né, impedimento de lateral, nem na várzea, nem na praia, sabe joguinho de praia, dois contra dois, com duas latinhas de cerveja, nem nisso eles marcam impedimento em lateral, pode rodar, Paulo Pires. lateral, vai no fundo, lateral em jogo, ele tá impedido, tá, já tá impedido lá, lateral, foi de lateral, lateral, foi de 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 lateral, falaram nova origem, nova origem, nova origem não, lateral, nova origem pra ele joga, tranquilo assim, deixa, olha a informação gente, a informação, Daniel, a bola vem de lateral e pega no braço, tá tudo bem, lateral, vai no fundo. Nova origem na tua casa, deixa, aí tá certo jogo, se eu disser tudo que eu quero, fala, aqui eu vou sair algemado do programa, mas por que que tu não te estranho estudou, tu não sabe a regra? Eu que não fiz curso de arbitragem, sei que de lateral não tem impedimento, aí vem, todo mundo berrou na sala do VAR, é lateral, é lateral, é lateral, ela é uma nova origem, mas que nova origem, rapaz? Rapaz, acorda, tu tava fazendo o que? Tu tava no celular, tem uns que ficam no programa de televisão, o tempo inteiro no celular, e não presta atenção, presta atenção no serviço, rapaz. Tem duas coisas, meu negate, aí que... O VAR, o VAR pode entrar nesse lance? Não, aí que tá, especialmente... Ou era quarto o VAR, não, mas não pode, tem uma não presença de um áudio aí, provavelmente, tá, tem uma presença de um... Porque assim, como é que o Danilo Manis, que é o bandeirinha, né, o bandeirinha 1 que tava do lado ali, ele sabe de onde que veio uma nova origem? Em que momento desse áudio tá dito assim, nova origem? A informação vem de onde? Não, não, é quando o cara vai cobrar o lateral, alguém que a gente não consegue diagnosticar quem... Não, não tem o áudio lá. Não, não tem, alguém fala nova origem. Alguém fala, não, não, não. Se esse alguém, se esse alguém é o VAR, eu ouvi esse vídeo 12 vezes. Bota de novo, não tem. Saiu nova origem, e aí o bandeirinha achando que era nova origem, porque assim, vamos lá. Aí, bota de novo, bota de novo. É muito pior, então. É muito pior, então. Só pra contextualizar pra galera, acontece o arremesso. Se a bola bate em um jogador do Grêmio, por exemplo, e vai pro Soares, aí sim o Soares estaria impedido. O bandeirinha, e é um erro do bandeirinha grosseiro, tá? O bandeirinha, ao ouvir nova origem, achou que a bola tinha, sei lá, batido em alguém e foi... Mas ele errou grotescamente. Ele errou grotescamente. Vamos botar de novo o áudio, Alupinho e Chiclé, por favor. Vamos rodar. Lateral, vai no fundo. Lateral em jogo. Ele tá impedido, tá? Ele já tá impedido lá. Lateral, foi de lateral. Lateral, lateral. Foi de lateral. Falaram nova origem, falaram nova origem. Nova origem, não. Lateral. Nova origem, quando ele joga. Tranquilo, assim. A informação, gente. A informação. Daniel, a bola vem de lateral e pega no braço. Tá tudo bem. Cara, isso não é aceitável. É inaceitável. Desculpa, eu vou perder o controle. Eu vou acabar falando com a Mandevo. O que o VAR tem a ver com esse lance? Não é o VAR, Ribeiro. Não é o VAR. São os árbitros de dentro de campo, desatentos, com o jogo. Ali é só os árbitros de campo. Com o jogo, cara. É inaceitável. Como é que o cara vai lá para apitar? Isso é a mesma coisa que eu entrar aqui e estar prestando atenção ou pensando no almoço. Cara, não pode. Tá, mas eu acho que eu concordo integralmente com essa tua manifestação. Mas eu vou reforçar a minha opinião, porque ela é divergente da opinião do JB. O VAR no futebol brasileiro, na minha opinião, eu teria que estudar mais lá fora. Eu acho que em primeiro lugar, os jogos da Premier League, que é o campeonato que eu mais acompanho lá fora. O VAR é mais rápido, tem lance que demoram, mas é que costuma ser mais rápido. Não tive acesso, não sei nem se eles divulgam as gravações lá. Não. Não, divulga, divulga. Mas é o seguinte, o VAR é mal executado, porque o VAR age de forma ditatorial. E o VAR, na minha concepção, de tudo aquilo que eu vi de VAR, que eu li de VAR, ele é para esclarecer dúvidas, para dizer o seguinte, ó, essa bola entrou, tá? Ó, tanto é, tanto não é o que o JB está defendendo, da questão da certeza, que eu vou dizer um negócio para vocês. A questão de expulsão, a expulsão, em 50% dos casos, ela é subjetiva. Porque vem de uma falta, não sei quando é. Um toque com a mão, último homem, pênalti, ela é subjetiva, a expulsão. Então não tem como alguém estar sentado no VAR e ter certeza de algo que é subjetivo. Quando é subjetivo, não se tem certeza. Certeza no futebol, por exemplo, é um impedimento. É se a bola entrou ou não entrou. Talvez ainda a falta de último homem, que dá também debate, porque, ah, o driblou em diagonal, não ia em direção ao gol. Mas o fato é esse. E na expulsão? Quer um exemplo clássico? O lance do Rafael Claus em Inter e Flamengo em 2020, que foi em 2021. Aquele é o lance subjetivo. Nós vamos ficar discutindo. Aí o VAR chama ele, o VAR chama ele, e o VAR vai ter certeza. Certeza do quê, cara? A palha de silêncio acontece de forma retorrente no futebol brasileiro, e ninguém é punido.